As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre como está a implementação do 5G no mercado brasileiro e o que esperar para os próximos anos. Essa é a quinta geração para redes móveis e de banda larga e promete muito mais velocidade e menor latência, ou seja, um tempo de resposta muito menor a cada comando do que a sua antecessora. Isso é muito importante porque passa a viabilizar diversas tecnologias que vão transformar a maneira como a gente vive e como as empresas produzem. Por exemplo, veículos autônomos, cirurgias robóticas, jogos imersivos e a integração dos mais variados dispositivos a partir da chamada Internet das Coisas, ou IoT. Só para dar uma ideia, segundo o Emerging Tech Trends Report, o relatório de tendências tecnológicas da M-Web, que a gente citou inclusive em alguns episódios anteriores, até 2035 o 5G deve contribuir com cerca de 13 trilhões de dólares em bens e serviços e 23 milhões de novos empregos para a economia mundial. No entanto, ainda que a implementação dessa rede tenha começado em 2018 em alguns países mais envolvidos e no Brasil em julho do ano passado, ainda falta muito para que ela chegue a todas as pessoas e a todos os negócios. Enquanto isso, o 6G, a sexta geração de redes sem fio, já está sendo desenvolvida com uma promessa de velocidade e conectividade ainda maior. Diante disso, o que a gente pode esperar para o futuro da conectividade? Para traçar um panorama da adoção até aqui do 5G no Brasil e os impactos dessa tecnologia no mercado e na sociedade em geral, e também o que a gente pode esperar sobre o 6G, a gente conversa agora com o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, um dos mais importantes centros de pesquisa em tecnologia e ciências sociais do país, Carlos Afonso Souza. Carlos, muito obrigado pela disponibilidade para bater esse papo com a gente. Obrigado Yuri, eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Cara, eu queria começar então, eu tracei um panorama sobre o tema, mas eu queria que você explicasse aí nas suas palavras quais são as principais diferenças entre o 4G e o 5G sobre duas perspectivas, do usuário comum, da minha perspectiva aqui, das pessoas, e sobre a perspectiva das empresas, das indústrias, como que muda a conectividade para essas duas referências? Legal Yuri, pensando nas diferenças e em especial o que transforma a vida da pessoa e o que transforma a vida da empresa quando a gente olha para o 5G, é muito comum que a gente mire na questão da velocidade, porque isso é o que aparece de maneira mais visível para o usuário. Na medida em que você passa a navegar no 5G, os sites vão ser acessados de maneira mais veloz, o download vai acontecer de maneira mais rápida, mas é importante a gente entender que o 5G vai além de uma questão ligada à velocidade. Ele diz respeito a uma situação de uma conexão mais estável com uma importante alteração na questão da latência, como você mencionou, e a possibilidade de trazer mais dispositivos para dentro de uma certa conexão. A gente, de certa maneira, está muito acostumado com a ideia de que quando se vai a eventos em que você tenha muitas pessoas com muitos celulares, ninguém consegue se conectar direito à internet, é uma dificuldade. Uma das promessas do 5G é fazer com que você tenha uma conexão em que um número maior de dispositivos podem se conectar ao mesmo tempo e reduzir esse efeito que a gente experimenta de maneira bastante frequente no 3G, no 4G. Isso é olhando para o lado do usuário, uma conexão que é mais veloz, mais estável, mais confiável, que permite mais dispositivos conectados ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem algo que muda a maneira pela qual a gente acessa a internet. Mas quando a gente olha pelo lado das empresas, essas características vão gerar aqui um impacto importante sobre como diferentes negócios vão se viabilizar. E aí acho que a estrela do show para começar esse debate é a chamada internet das coisas. E aqui deixa eu fazer só uma nochinha de rodapé que eu acho que é importante. Todo salto tecnológico, ele vem sempre acompanhado de uma enorme ansiedade, expectativa, sobre tudo que essa tecnologia pode nos trazer. E às vezes a velocidade de implementação dessa tecnologia faz com que esses resultados não sejam obtidos na largada, imediatamente, no momento em que a tecnologia se faz disponível. E isso é importante que seja dito, para que a gente não gere frustrações com relação ao fato de que você imagina, poxa, então essa tecnologia nem é tão boa assim, eu ainda não estou usando o carro autônomo, a internet das coisas não é tão presente quanto eu gostaria. E isso faz parte do desenvolvimento de uma tecnologia, em especial de um país de dimensões continentais, como o Brasil. A gente está olhando para uma situação na qual a implantação do 5G, ela se dá de maneira gradativa. se por um lado a gente pode dizer que o 5G já chegou, mas ele chegou para poucos. Ele chegou para um número reduzido de dispositivos. Então, quando a gente fala em internet das coisas, a gente olha para modelos de negócio que já podem usar o 5G para uma série de situações, situações como o controle de dispositivos inteligentes num armazém, num galpão, em um lugar do espaço, situações que fazem com que eu possa ter alguma construção parecida com o que se chama de metaverso, a gente pode falar disso mais à frente, mas de certa maneira, metaverso e 5G sofrem do mesmo mal, até porque o destino dos dois está interligado. São tecnologias sobre as quais se fala, mas em diferentes estágios, elas já foram implementadas. O 5G, sim, existe, está sendo implementado, mas é importante a gente entender que ainda existe muito caminho pela frente. E aí, olhando, a gente estava falando sobre o Brasil, quando a gente tem o lançamento do 5G, diversas empresas começam a utilizar essa ferramenta para agilizar suas conexões, tornar mais dinâmica a organização das suas atividades, mas as promessas que a gente imagina no setor empresarial, elas ainda também não se concretizaram. Uma automação que dependa do 5G e que seja uma automação genuína, ela ainda não se deu na amplitude que se espera que aconteça. Fala-se muito sobre as cirurgias remotas e o potencial da telemedicina em avançar com conexões 5G. Isso é verdade, mas isso só se concretiza se eu tiver o 5G amplamente distribuído. E aí, eu acho que a gente cai, só para a gente amarrar essa primeira entrada aqui sobre o tema, em a gente pensar que o 5G realmente nos promete essa revolução. a revolução de dispositivos conectados que vão funcionar de maneira cada vez mais autônoma. Uma ideia de que a internet hoje se acessa a partir do celular, do computador, quiçá na televisão, a conexão 5G torna cada vez mais possível que todos os dispositivos sejam conectados à internet e que a internet passe a ser, na verdade, uma característica que você leva em conta na hora de comprar os mais diferentes dispositivos, do eletrodoméstico a peças do vestuário. Então, todas essas transformações, elas vão acontecer, mas para elas se materializarem, eu preciso ter um 5G com uma distribuição mais ampla no Brasil, com mais dispositivos que possam ter acesso a essa conexão e isso no Brasil a gente sabe que ainda é o trabalho de uma década. A gente vai viver os anos 20 no período de implantação do 5G. Legal, isso já é um gancho especificamente para a minha próxima pergunta em relação à implementação no Brasil, mas até fazendo um adendo a essa pergunta, no início eu falei que o Brasil começou a adoção do 5G em julho do ano passado, diferente de alguns países que começaram já em 2018. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, especificamente sobre o mercado brasileiro. Como que está a implementação até aqui? Qual é o nível de cobertura versus os mercados mais avançados já nessa tecnologia? E qual que é o impacto disso também na competitividade do país, na competitividade empresarial do país em relação a esse atraso na adoção do 5G? Olha, Yuri, o Brasil tem desafios que outros países não têm. Quando a gente olha para países asiáticos que estão mais avançados na implementação do 5G e na discussão do 6G, é importante a gente entender que estamos olhando para países que foram cabeados no final dos anos 70, começo dos anos 80, e que se trata de uma infraestrutura diferente e um país de proporções muito menores do que a gente observa no Brasil. Quando a gente comemorou o leilão do 5G, na verdade, o grande segredo do leilão do 5G é que embutido nele vão várias obrigações para que as empresas expandam a cobertura do 4G. Então, é importante a gente entender aqui que enquanto a gente discute aqui o 5G, em diversas áreas do Brasil, eu não tenho cobertura nem do 4G, nem do 3G, ou seja, é preciso fazer ainda que a internet móvel chegue para valer em determinadas regiões do país. Então, é esse descolamento entre as discussões que caracteriza muito bem o cenário em que o Brasil se coloca, porque se por um lado a gente consegue olhar para o cenário internacional e compreender as promessas do 5G, ao mesmo tempo, o dever de casa aqui é um dever de casa que ainda depende de uma ampliação da rede de cobertura, de uma rede que seja confiável e que a gente possa, na esteira dessa evolução tecnológica, fazer com que, se não ter o 5G, pelo menos que o 4G seja confiável nos lugares mais distantes das grandes capitais. E aí, olhando esse atraso sobre a implementação do 5G, a gente sabe, e se brincou muito com essa denominação no final do ano passado, de que o 5G chegou no Brasil como sendo um 5G caviar, porque ele era o 5G que só era acessado para quem tinha dispositivos mais modernos, celulares mais modernos e que vivia nas capitais dos estados. E mesmo assim, nas capitais, como o 5G depende de uma infraestrutura específica, apenas determinados bairros começaram a ser atendidos pelo 5G. Então, eu acho que o retrato do Brasil com relação ao 5G é esse retrato de que hoje nós temos todas as capitais atendidas com o 5G, não na sua integralidade, é sempre bom lembrar, quando a gente diz que uma capital, o 5G chegou, não significa dizer que ele chegou a todos os bairros. Então, existe aqui uma demanda por implantação de antenas, por espalhamento dessa infraestrutura, que é algo que é mais demorado do que as pessoas imaginam quando elas pensam na implementação de uma nova tecnologia. No planejamento, o que se tem é que cidades de 500 mil habitantes vão ter acesso ao 5G em 2025. Então, a gente fala aqui de um caminho a ser trilhado que nos leva, na verdade, até a metade da década. E se a gente for olhar para municípios menores, nos leva ao final dessa década. Então, é importante a gente entender que, ao longo dos anos 20, nós vamos discutir muito sobre o quanto o 5G efetivamente é espalhado pelo território brasileiro, mas, ao mesmo tempo, vai correr a discussão sobre o desenvolvimento e a implementação do 6G, que é prevista para 2030. Então, de certa maneira, os anos 20 são o ano, essa década é a década do 5G. mas, quanto mais a gente chegar para o final dessa década, mais a discussão sobre 6G ela vai ganhar essa roupagem que é típica da discussão sobre tecnologia, que é o enorme entusiasmo, a grande apreensão. Então, de certa maneira, a gente vai ficar com essa impressão de que, enquanto o Brasil não fez o dever de casa do 5G, o 6G já começa a ser discutido de maneira ampla lá fora. Então, vai, de certa maneira, espelhar muito esse momento que a gente discute hoje um 5G recém implantado no Brasil, em que a gente tem um olho no 5G e outro na implementação do 4G para valer. No meio dessa década, a gente vai estar discutindo a implementação para valer o 5G, mas já de olho no futuro prometido pelo 6G. Boa. A gente já vai chegar no 6G para também que você explique um pouquinho o que é e o que a gente pode esperar, mas ainda para fechar aqui amarrar essa questão da adoção do 5G. Primeiro, a gente tem uma ideia do percentual de cobertura aqui no Brasil e mais ou menos. Olha, acho que hoje o que a gente pode marcar é que a gente tem uma implementação do 5G nas capitais e essa era a promessa inaugural que acabou sendo atrasada. É importante a gente lembrar. Então, você tem o acesso ao 5G em todas as capitais de estados brasileiros. Mas para a gente fazer... E tem que ter o aparelho específico, que são alguns aparelhos, como você falou lá, o caviar. O meu iPhone 11 aqui, ele ainda não tem acesso, mas quem tem aí o seu aparelho caviar já está conseguindo ter toda a experiência real do 5G? Aquela realmente que o 5G proporciona? Não o 5G puro, porque a implementação do 5G puro depende de instalação de infraestrutura específica e para a própria experiência do usuário o que a gente hoje tem é a utilização de certas capacidades de infraestruturas do 4G aperfeiçoadas para funcionar com dispositivos que recebem a conexão 5G. Então, a gente tem aqui pelo menos duas barreiras para que a gente possa ter uma medição mais clara. Primeiro, a ideia de que a implantação do 5G numa cidade não significa uma cobertura integral. E segundo, um momento em que dispositivos, celulares que acessam o 5G ainda estão longe de ser a maioria, estão longe de ser a regra nos dispositivos que são adquiridos e utilizados no Brasil como um todo. A gente está muito acostumado a lembrar desse mantra de que no Brasil tem mais celular do que pessoas. o número de aparelhos conectados no Brasil supera o número de habitantes no país. Mas a cada saldo tecnológico, uma parcela desses aparelhos se torna obsoleto, se torna, de certa maneira, aprisionado num estágio tecnológico anterior. E essa é uma preocupação, porque quando a gente olha nas possibilidades do 5G, de uma conexão mais rápida, mais efetiva, e a gente olha para as oportunidades que as empresas têm de desenvolver para o 5G, as empresas precisam prestar atenção também sobre quem é o seu público-alvo, porque nada adianta você desenvolver uma aplicação que dependa das capacidades do 5G, sabendo que o público-alvo não vai ter o dispositivo que gera esse tipo de acesso, que gera essa qualidade de acesso. E o recado vale também para governos, porque se por um lado empresas também têm um atrativo em dizer que se desenvolveu algum aplicativo, que tem alguma funcionalidade que opera melhor no 5G, quando a gente pensa em serviços públicos que são desenvolvidos por governos, governos às vezes acham que é muito moderno dizer que tem um aplicativo para tudo, mas o que adianta se esse aplicativo não funcionar num celular de um modelo mais antigo, com uma conexão que talvez não seja tão veloz, então essa gradação, ou esse divórcio entre expectativa e realidade, é importante nesse debate do 5G, para que a gente possa calibrar o que o 5G realmente traz de mudança, e o quanto essa mudança é efetiva hoje. Boa. Carlos, a gente deu alguns exemplos de algumas coisas que até pouco tempo atrás eram consideradas meio futuristas, carros autônomos, a própria cirurgia robótica, o metaverso que você citou também. Como que o 5G tem proporcionado essas tecnologias, pensando no estado da arte, nos países ou nos locais, nas empresas e instituições que estão mais avançadas na adoção da incorporação do 5G para propiciar essas tecnologias? Bom, Yuri, acho que um exemplo que é fácil da gente explicar aqui quais são os desafios, é o exemplo dos carros autônomos, que acho que está na cabeça de todo mundo quando se pensa na implementação de uma internet mais veloz. A gente tem que levar em consideração que um carro verdadeiramente autônomo ele precisa estar continuadamente conectado para que tenha acesso às instruções, aos comandos, à análise de contexto do ambiente no qual ele está inserido para que ele possa funcionar. Da mesma maneira, uma cirurgia feita remotamente através da internet é fácil perceber que essa conexão ela precisa ser estável, segura, confiável e de uma velocidade que permita que a visualização dessa imagem seja o mais fidedigna possível. E aí eu vou ficar com esses dois exemplos porque eu acho que eles mostram para a gente o potencial do 5G e das gerações futuras de conexão a partir de internet móvel. São situações de vida ou morte. são situações que implicam em um enorme risco caso essa conexão não seja segura não seja confiável ela não produza ali uma uma correlação fidedigna entre o que acontece fora da tela e o que a pessoa visualiza do outro lado da tela. Então essa é a promessa de um 5G que a gente começa começa a ver implementada pensando especificamente em carros autônomos nós sabemos que já existem testes importantes sendo feitos nos Estados Unidos na Alemanha que começam a se encaminhar nessa nessa direção mas nós ainda estamos numa fase muito incipiente e aí a gente entra nesse grande loop das tecnologias em que o fato delas estarem sendo testadas já faz com que as pessoas imaginem que elas estão prontas que daqui rapidamente a pouco tempo elas estarão disponíveis no mercado e que isso não é verdade o carro verdadeiramente autônomo vai demorar para chegar a gente vai viver os anos 20 com o processo de desenvolvimento e aplicação e utilização desses carros verdadeiramente autônomos porque não depende só de tecnologia depende também de regulação depende também de uma estrutura física na qual esses carros vão funcionar às vezes a gente mira muito na tecnologia e a gente perde a visão de que a tecnologia ela não é uma força autônoma que opera no vácuo junto com a tecnologia vão os fatores econômicos que impulsionam ou atrasam uma tecnologia as questões sociais de como as pessoas entendem uma tecnologia determinadas tecnologias podem ser recebidas de uma maneira melhor de uma maneira mais amigável do que outras que podem inclusive gerar repúdio gerar uma situação de ao invés de acolhimento dessa tecnologia no dia a dia dela ser vista com enorme suspeita e aí quando a gente fala em especial em algumas aplicações de inteligência artificial a gente sabe que especialmente quando a gente começa a chegar nas discussões de robótica muitas pessoas veem isso como algo assustador como algo indesejável então acho que é importante a gente entender que forças sociais também movem as tecnologias e por fim vale lembrar das forças jurídicas em que eu posso ter leis regulamentos que podem facilitar ou que podem tornar a implantação de uma tecnologia mais burocrática mais difícil mais cara então é importante a gente entender que tudo isso está em jogo mas enfim é uma longuíssima história para dizer a gente está olhando aqui para nessa década carros realmente autônomos uma telemedicina avançada de uma maneira bastante efetiva um controle de atividades industriais cada vez mais automatizado e isso vai desde quase como que uma evolução natural a gente vive hoje e viveu muito durante a pandemia com a expansão do comércio eletrônico das entregas do hábito de se adquirir produtos e serviços através da internet e esses produtos precisam ter um prazo de entrega que seja razoável mais próximo e isso fez com que a própria estrutura das cidades sofresse transformações com a criação de galpões em que determinados produtos mais populares ali são estocados para que esses produtos possam chegar de maneira mais rápida ao consumidor na ponta ou a organização desses armazéns cada vez mais vai ser automatizada e esses dispositivos automatizados que encontram os produtos que colocam os produtos na sua linha de entrega como um todo passa por uma internet confiável veloz que faça com que esses dispositivos estejam constantemente conectados então essas são algumas das transformações que a gente pensa aqui para essa década é claro sem falar também já que a gente mencionou o metaverso nessa ideia de que a gente cada vez mais vai interagir em espaços digitais construídos a partir de tecnologias modernas mas que vão depender de uma internet veloz mal comparando Yuri aqui você me permite uma simplificação a gente olha lá para a internet do 3G essa é a internet do do e-mail do texto quando a gente olha para o 4G a gente tem a ascensão da internet em que se assiste a vídeo e aí de certa maneira isso mostra como as redes sociais de vídeos curtos explodem com o 4G porque você passa a poder de maneira mais confortável ver um conteúdo em vídeo no celular algo que seria muito mais dificultoso no 3G e aí quando a gente olha para o 5G o 5G vai dar o próximo salto que é eu saí do e-mail e da rede social de texto pulei para o vídeo e agora eu vou pular para a interação em vídeo cada vez mais real cada vez mais fidedigna que é o que o metaverso propõe e de certa forma é só a gente pensar o quanto de vídeo chamadas quando são realizadas em internet de uma pior qualidade experimenta fazer uma vídeo chamada de uma hora no 3G enfim é um desespero é o 4G que permite que você tenha essa capacidade de interação que faz com que as próprias relações humanas sejam transformadas o 5G viabiliza que essa interação por vídeo que essa era do zoom que o 4G de certa maneira proporcionou possa ser expandida para uma interação que cada vez mais se pareça como uma interação em que as pessoas estão presencialmente num dado espaço mas para estar presencialmente num dado espaço eu preciso de uma internet veloz confiável para que esse espaço seja construído e que ele não fique todo pixelado e a experiência seja péssima porque se for assim eu prefiro continuar no 4G fazendo uma uma videochamada eu adorei desafios eu adorei essa explicação que você deu aí da diferença entre 3G para o 4G para o 5G e aí a gente chega no 6G qual que é o grande salto? olha o que se promete com o 6G é levar essa ideia de que a tecnologia torna a a distância ilusória e que você possa estar efetivamente presente num espaço digital a algo que se torne verdadeiro e aí eu vou continuar usando aqui a minha a minha analogia porque de certa maneira o 5G faz com que eu possa ter os dispositivos conectados permanentemente com algum grau de confiança em que eu não tinha no 4G o verdadeiro potencial do metaverso e aí vale dizer sempre que a gente fala em metaverso se cria muito essa expectativa de ah, onde é que eu entro no metaverso como é que eu chego no metaverso e aí vai uma opinião muito pessoal me parece que hoje a gente está chamando de metaverso coisas que não são o metaverso do futuro o que a gente tem hoje são espaços criados digitalmente no qual as pessoas interagem a partir de avatares mas esses avatares não se parecem em nada com a pessoa em si o ambiente também não se parece em nada com o ambiente real o que o 6G promete é essa renderização da realidade dos corpos de maneira em que a presença em um determinado espaço seja algo cada vez mais aproximado de uma presença física e aí ao falar isso a gente começa a flertar com situações que parecem de ficção científica mas acho que é importante a gente entender que gostando ou não e tendo reservas com relação a palavra metaverso o fato é que isso parece ser um desenvolvimento muito natural da experiência pela qual nós interagimos através da internet o próprio Mark Zuckerberg quando anuncia a mudança do nome da empresa de Facebook para meta ele caracteriza o metaverso como sendo a próxima fase da internet e aí é claro que essa é uma visão ambiciosa em especial porque a gente está olhando para um metaverso construído por uma específica empresa e a gente imagina que no futuro não existirá o metaverso mas os metaversos mas esses espaços eles só serão efetivamente críveis e gerarão essa essa sensação de presença se eu tiver uma internet veloz mais veloz do que o próprio 5G para que esses espaços possam ser renderizados construídos acessados e que você possa interagir com eles então acho que essa é uma primeira promessa do 6G e de certa maneira o 6G ele nasce com essa caracterização de um mundo conectado de uma maneira muito mais ampla a gente começou essa conversa dizendo que quando a gente pensa em internet móvel a gente pensa em celular o 6G é uma forma de conexão que muito provavelmente já vai encontrar uma sociedade na qual a gente vai estar acostumado a ter a conexão à internet nos mais diferentes dispositivos a gente estava falando de eletrodomésticos do carro das peças de roupa então de certa forma a internet se torna presente no nosso dia a dia o que leva uma série de questões como um volume de dados muito maior sendo coletado o que exige aqui uma capacidade de banda enfim gigantesca um rearranjo sobre como se dão esses planos do usuário com as suas operadoras a gente está acostumado a dizer que ninguém liga mais no celular de uma outra pessoa que grande parte da sua relação enquanto consumidor com a sua operadora é uma discussão sobre qual é o volume de dados que você pode consumir num determinado período com o 5G essa discussão se torna ainda mais importante porque as aplicações que utilizam o 5G demandam um volume de dados ainda maior e o 6G promete um volume ainda maior do que o 5G então já olhando para o futuro para um desafio para a segunda metade dessa década é a gente pensar num aperfeiçoamento da infraestrutura que suporta esse tráfego cada vez mais intenso de dados mas olhando para o lado do consumidor também uma preocupação sobre como se dá a sua contratação com a operadora porque se esse volume adicional de dados for implicar num plano mais caro aí é que eu posso ter uma situação em que o 5G e o futuro 6G ao invés deles serem mais inclusivos eles tornam a internet ou pelo menos as principais as mais conhecidas e debatidas aplicações da internet exclusivas para quem tem o celular mais moderno e os recursos financeiros para pagar o plano que acessa o volume de dados demandado por essas aplicações então lá atrás a gente falou sobre direito sociedade economia e tecnologia andando lado a lado e acho que essa discussão sobre o quanto custa para o consumidor o acesso às aplicações de 5G e no futuro 6G é algo que a gente não deve tirar do radar nossa perfeito Carlos concordo 100% que bom que você reforçou essa questão essa importância desse debate e vamos ficar de olho sempre acompanhando por isso que o trabalho de vocês inclusive do ITS é tão importante vamos para o nosso bloco de olho nos sinais aqui Carlos como eu falei eu estava te falando antes da gente começar a gravar eu separei três notícias três manchetes e eu queria que rapidamente você comentasse em cima de cada uma delas dá-se a sua opinião se elas configuram sinais de mudança importante para o mercado o que elas podem representar que tipos de desdobramentos que a gente pode ver a partir de cada uma delas beleza podemos começar vamos lá primeira manchete do mundo conectado Brasil e China assinarão um acordo que viabilizará conexão 6G inteligência artificial e fabricação de chips e aí eu até aproveito para botar uma pimentinha aqui nessa manchete que eu queria que você estendesse os seus comentários também para a questão geopolítica da instalação do 5G que a gente sabe que tem aí diversos combates entre tecnologia americana tecnologia chinesa qual que a gente vai comprar e quais são as implicações disso em termos de relacionamento geopolítico do país então eu queria que você estendesse um pouco seus comentários para esse campo essa matéria é muito legal Yuri porque ela ela olha para um ponto chave para o futuro aliás para vários mas para não estender demais essa conversa primeiro ela está olhando para a questão dos equipamentos que fazem funcionar uma rede 5G e vale lembrar que uma parte expressiva da rede que põe o 4G de pé no Brasil é montada a partir de equipamentos da Huawei que gerou uma série de repercussões em especial durante o governo Donald Trump que ligava a discussão sobre a implantação desses dispositivos e práticas de espionagem e questões de incidentes de segurança e isso inclusive teve impacto no Brasil mas o fato é que quando a gente olha para a implementação da nossa rede de internet móvel os equipamentos chineses já estão aqui funcionam e de certa maneira em especial pela sua competitividade em preço faz com que as empresas chinesas em especial essa se coloquem numa posição bastante importante na implantação das próximas das futuras etapas da internet ao redor do mundo e a gente sabe que essa disputa entre Estados Unidos e China como a própria manchete já entrega também tem um componente que não tem a ver necessariamente ou apenas com a conexão à internet mas também com a fabricação de chips e aqui a gente tem a Taiwan como um polo produtor de chips que fazem funcionar os mais diferentes equipamentos ao redor do mundo e que durante a pandemia enfrentou ali uma dificuldade em gerar esse abastecimento em nível global que gerou impactos sentidos enfim na ponta acho que se a gente olhar se não mais por nada o preço dos automóveis no Brasil é um reflexo da escassez desse elemento crucial para o funcionamento dos automóveis a gente hoje vê um certo rearranjo desse desenho mas existe hoje uma corrida por uma certa autonomia ou condições favoráveis para que se tenha acesso aos chips que se tenha acesso aos semicondutores que vão fazer com que funcionem os dispositivos que fazem parte do nosso dia a dia e isso nos Estados Unidos você vê muito claramente com o governo Biden procurando desenvolver a capacidade nos Estados Unidos para a produção de chips justamente para não depender de uma importação que venha ali em especial de Taiwan e a China por óbvio de olho também nesse cabo de guerra geopolítico então esse desenho aqui que tem Estados Unidos e China como seus protagonistas na verdade é um cabo de guerra que interessa para o mundo inteiro porque ele diz respeito às tecnologias que são ferramentas que são peças de um quebra-cabeça que montam o nosso futuro digital como um todo então a gente está olhando para equipamento de infraestrutura de rede a o chip que vai nos mais diversos dispositivos e essas duas pecinhas estão no meio desse cabo de guerra de Estados Unidos e China e aí a visita do presidente Lula à China já aparecer com esse componente tecnológico acho que é um marcador importante porque revela o papel que o debate sobre tecnologia representa numa agenda política de certa forma a gente passa a perceber que o debate sobre tecnologia não é um nicho não é algo que interessa apenas ao Ministério de Ciência e Tecnologia é algo que é crucial para o desenvolvimento econômico de um país e isso ingressar com tamanha proeminência na agenda da viagem presidencial à China acho que é um forte indicador de que a gente vai ver cenas dos próximos capítulos sobre como tensões China Taiwan os acordos do Brasil com os Estados Unidos os acordos que saíram da viagem presidencial à China vão desenhar esse futuro para o Brasil boa a gente está sempre de olho também nesses desdobramentos e sempre abordando aqui nos nossos conteúdos então fica até o convite pessoal que vocês quem ainda não segue o nosso podcast para seguir para interagir com os nossos conteúdos seguir o Instagram da Casa Firjan porque a gente vai sempre dando respaldo para esses acontecimentos tão importantes que impactam no final das contas a nossa vida todas as profissões e as empresas mas vamos para a segunda manchete cibersegurança 5G traz novos alertas para 2023 manchete da Exame e aí ela ainda estende com uma pesquisa da NordVPN que aponta que dados de 5 milhões de pessoas estão à venda por menos de 33 reais e aí Yuri de certa maneira essa é uma manchete que exige aqui uma explicação porque quando a gente fala em 5G e incidentes de segurança é importante só a gente traduzir porque muitas campanhas de desinformação resolveram atrelar o 5G a questões ligadas a espionagem ou até mesmo enfim dependendo aí do grau de alucinação as torres do 5G ao espalhamento da COVID-19 e aí é sempre bom dizer quando a gente fala em segurança e 5G a preocupação aqui é com o 5G implicando nesse aumento de volume de dados que é coletado que é tratado o Brasil ainda hoje caminha na formação de uma cultura de proteção de dados pessoais nós temos uma lei específica que é a LGPD que é a lei geral de proteção de dados que é uma lei de 2018 mas a gente sabe que o Brasil infelizmente vive um ciclo nada virtuoso de vazamentos de dados pessoais de incidentes de segurança de entidades governamentais de grandes empresas e de certa forma quanto mais a gente usa a internet mais propenso estamos a ter dados que podem ser tratados de maneira indevida por diversas entidades por diversos atores então acho que essa matéria ela olha justamente para um ponto importante para o qual a gente precisa se preocupar porque não só eu tenho um maior volume de dados muitos dos quais pessoais sendo tratados sendo vendidos comercializados de uma maneira absolutamente irregular e um certo faroeste com relação à proteção de dados infelizmente ainda existe no Brasil a gente espera que esse cenário venha a ser reduzido e até progressivamente eliminado no país mas por outro lado é importante a gente também lembrar que o 5G faz com que a gente acesse aplicações das mais distintas e quanto mais a gente acessa diferentes aplicações mais é importante a gente como consumidor entender quais são as regras que fazem o meu acesso a essa aplicação funcionar ninguém nunca lê termos de uso de aplicativo nenhum baixa o aplicativo começa a usar e aquelas letrinhas quanto muito você clica no eu aceito e vamos embora mas é importante a gente compreender quais são os dados que esse aplicativo coleta para que ele vai usar esses dados e aí deixa eu dar um exemplo um aplicativo que só existe por conta do desenvolvimento de inteligência artificial como por exemplo aplicativos que usam filtros para trocar o rosto da pessoa deixar a pessoa mais velha fazer a pessoa parecer outra isso vai coletar dados do rosto da imagem da pessoa isso é claro pode ser utilizado para treinamento de aplicações de inteligência artificial para reconhecimento facial mas durante parte das vezes as pessoas não estão ligadas nisso e acho que esse é um bom exemplo de como tecnologias que são cada vez mais populares elas são intensivas na coleta de dados pessoais e quanto mais empresas coletam dados maior é o risco de que alguma delas não seja tão cautelosa tão proativa na devida proteção de dados e seja alvo de um incidente de segurança tristemente isso é uma realidade no Brasil terceira manchete da conexão safra desde as 26 cidades com mais de 500 mil habitantes ainda não tem leis para 5G até você bateu bastante na tecla da regulação aqui durante a nossa conversa acabou de falar sobre a LGPD também acho que tem uma conexão importante com isso sem dúvida e é esse olhar sobre o fato de que o 5G depende em muitos municípios de uma atualização das regras que regem a implantação de antenas que passa por uma transformação que é uma transformação jurídica para que o 5G seja implantado no Brasil como um todo o leilão do 5G foi o primeiro passo mas a sua efetiva implantação depende de transformações que são que são legislativas em especial no nível municipal por isso esse olho para as cidades e como elas estão preparadas para a implantação e para a chegada do 5G Perfeito Carlos queria te agradecer demais aqui o papo muito elucidativo sobre o tema adorei essa conversa com você e aí queria então passar para a nossa dica de conteúdo aqui eu queria te pedir então suas considerações finais e uma dica de conteúdo pode ser alguma coisa relacionada ao tema ou não que você tenha esteja lendo vendo ouvindo no momento que ache legal compartilhar com a nossa audiência Olha Yuri acho que como considerações finais só para agradecer o convite para participar aqui do podcast fiquei super feliz e muito bom a gente poder trocar essa ideia sobre o retrato do 5G como está hoje e a gente calibrar nossas expectativas para esse futuro e já que a gente está falando sobre esse nosso futuro tecnológico pensei aqui em recomendar uma série e é claro que recomendar Black Mirror ou o dilema das redes que são séries documentários que são mais conhecidos pensei aqui em talvez recomendar uma série chamada Years and Years Muito boa e é uma série muito legal porque ela mexe muito com esse nosso futuro permeado por tecnologia porque ela trata das situações familiares das relações políticas da mudança das relações de emprego por conta do desenvolvimento da tecnologia e essa série Years and Years em inglês seriam anos e anos em português acho que é uma série curtinha e que consegue botar a gente para pensar sobre esse futuro no qual a tecnologia é uma parte central das nossas vidas e que vai mexer com a política com a economia com os relacionamentos com as famílias e acho que essa é uma boa forma da gente refletir juntos sobre esse sobre esse nosso futuro cada vez mais digital muito bom Carlos muito obrigado mais uma vez muito obrigado a você que está ouvindo até aqui lembrando que a conversa não encerra agora ela continua nas nossas redes por aqui também você pode me encontrar no LinkedIn o Yuri Campos ou falar com a gente a partir do e-mail casaferjan arrobaferjan.com.br não deixa de seguir o Instagram o arroba casaferjan se for postar o nosso episódio compartilha marcando a gente por lá e vai ser um prazer estender essa conversa com vocês Carlos onde é que o pessoal te encontra? nas redes sociais especialmente no Twitter eu sou arroba cafsousa c-a-f-f souza com z lá onde é mais fácil você me encontrar e também aproveitando aqui para fazer o convite para que as pessoas visitem as redes sociais e o site do Instituto de Tecnologia e Sociedade o itsrio.org é o nosso site e você pode nos encontrar nas diferentes redes sociais lá a gente tem informação sobre os nossos cursos sobre nossos relatórios de pesquisa e um olhar sempre atualizado sobre as novidades tecnológicas e os seus impactos na sociedade lembrando que todas as referências que a gente citou aqui ao longo do debate assim como os links que o Carlos mencionou vão estar num link disponível na sinopse do episódio então vocês podem acessar por lá também muito obrigado agora sim até o próximo episódio pessoal e aí Tchau, tchau.